Salve, salve, rapaziada. Iniciando mais um vídeo pro canal, mais um vídeo pra nós, certo? Rapaziada, tá aqui no localzinho pra nós soltar a pipa. Nós tá com uma rapaziadinha aí, certo? Olha os caras ali, ó. E aí, velho? Mano, salve aí, pai. E aí, cara? Só o ouro, cara? Só o ouro. Já perdeu uma pipa já ou já cortou? Não perdi, cara. Mas vai dar certo, pai. Vamos filmar se cortando altas pipinhas hoje, hein? Tem muita pipa ali, mas não é perder. Tem. Ali, ó, o cara. E aí, pirainha, hein? Bora, bora. Bora, bora. Aí sim, hein, mano. Carinha aí, calma. Ó, só boda. Bora, né, pai? Agora já tá no alto. E aí, velho? Achei que tava no meu pneu. E aí, ó, pescador? Porque ele é pescador, ó. Fala, meu bro. Olha aqui, ó. Tu fala que é pescador aqui, ó. E aí, velho? E aí, velho? E aí, velho? Conta altas pipas dos molequinhos aí, hein, velho? Você tá na maldade hoje, hein, velho? Tava uns moleques lá. Tava uns moleques lá. Os caras aí, velho, ó. Aí, rapaziada. Mas ela tá a pipa confio, ó. Vai levar os pão, pá. Olha lá o copo, pá. Vamos, doido. Já foi, vai pra... Tu vai aí. E aí, velho? E aí, pai? Cadê o salame? Cadê o salame? Dá ideia? Olha lá, salamão, pá. Coca. Copinha ali. Comprou, deu um ketchup, velho, pai? Vai comer pipa. Vai comer pipa, ó lá. A pipa lá. Cadê o indivíduo? Correu pra me pagar, safado. Você tá doido. Vai dar por aqui. Soca pra lá, velho. Vai dar por aqui. As pipas aí, tropa, ó. Trouxe pipa aí, velho. E aí, gordão? Bora. E aí, você vai cortar pipa hoje? Não, não. Vai não? Eu já bati pra meia pôr. Vocês tá vendo isso? Salve, rapaziadinha. Eu sou tatinho. Hã? Eu fui hoje, já tinha. Tatinho, tô hoje? Hoje você cortou muito isso. Os caras aí, ó. Fita de remédio a pipa, velho. Os caras aí, quem lá também, ó. Show de bola, velho. E aí, velho? E aí, beleza? Vai aqui, aí, pá. Aí sim, hein, mano. O policial é forte e as pipas vai embora, filho. Cai é longe, filho. Vai embora, filho. E aí, velho? Agora vai, viu? Agora vai, pai? Aí sim, hein, mano. Show. Os guerrinhas, mano. Os guerrinhas dos caras ali, mano. Eita. Só virou pra trás, ó. Você tá doido, viado, ó. Eita, porra. Olha, lasteira. Caralho. Vem, pica esse trem, ó. Agora vai atrás desse trem, não. É, 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 é. É, 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 é. É, rapaz. Curtou, hein, pra vocês? Tá bom, hein, velho? E a chileninha é dois passos, lisa. Tem tubarão ainda, hein? Essa é dois passos lisa, hein? Já valei. Pra que é isso aí, mano? Caralho, doido. Você tá doido, hein? Ó, peraí, rapaz. Você tá doido, hein? A gente se vê, rapaziada. Crianinha que eu até parou uma. Vá pra lá, situação. Chama, rapaz, ó. Você tá doido. Rasgou a pipa, hein, velho? Oi, tropa. Não quis repicar o jereco, velho. A pipa do bicho rebentou, olha lá onde ficou. Olha lá, no meio do mato, lá. Jerecão, velho. Vá pra aí, ó. Os caras tá o quê? De indonesona. Indonesa bruta, mano. E nós tá com o dente de tubarão. Dois passos, lisa. Olha lá, piranha pegando. E aí, pegou, rapaz? Você tá doido. Ah, tá na mão. Esqueça, esqueça. Pega essa apinhada com a cor, você pega daqui. Viu lá? Eita. E aí, velho? Cortou o peixinho aí, rapaz? Você tá doido, hein? Ele tem que ser aqui, tá reguando e não faz chance. Olha lá. Bora ver, bora ver. Encontrar o top, ó. E aí, Abitão? Olha lá, olha lá. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos encontrar. E aí, levou, ó. 7.4, Abitão. Levou, hein. Levou, hein. Você viu? Ih, o cara aqui tá como? Ficou no pãozinho. O charela, pá. Coquinha aqui, pá. Coca café. Já era. Tá quente, né? Já tá quente, né, mano? Ó, os caras vão dar mais. Esqueça. Vira aí, vai botar alto aqui no altar. Já voltou, né? Ó. Você vai descer no cara, velho. Ixi. Eita. Ah, não, Pireira. Vai parar de novo, velho. É a outra lá, retaiou. Rapaz. Eita, pô, velho. Você tá louco? E eu tava desacreditando dessa linha, hein, velho. Você tá doido, velho. Nem pegou, hein. Nem pegou, velho. Ixi. Olha lá, ó. Olha lá, o rabiola ficou lá, ó. Tomou um cabelo. Calma, filho. Tá puxando, hein. Eita, pô. Não, ele é atleta, velho. Ele corre, só não puxa, não. Olha lá. Olha lá. Ô, velho, eu tô entendendo vocês, não, velho. Ué, que isso? Pegou de novo, velho. De novo não pegou, velho. É que você tá gravando pra filmar do netinho aqui, ui. Pois é, velho. Ah, mas... Nossa senhora. Eita, pô. Ei, caralho, tá da linha não, velho. Uai. Que que é isso, velho? Caralho, velho. O cara ali tá... E aí, velho, já foi quanto, assim? Já foi quatro. Vai, velho. Ai, ai. Vai, filha. Só vai. Vai lá, vai lá. Vai dentro. Não. Nossa, velho. Nossa senhora. Isso que eu não puxo, hein. Isso que eu não puxo, hein. Não, não. Aí, corre agora, desgraçado. Passou no rabo, hein. Pegou no rabo o Vitão. Olha o que ela passou. Pegou o Vitão também. Nossa senhora. A praia é muito bicho. Nossa. Eu não estrei, sim, sim. Eu só abri. Olha lá, olha. Eita, que estranho. Tá bom. Meu Vitão, mano. Sai de mão, sai de mão. Vamos lá, viu? É, é, viu, mano. O dia que você vai... Aê, piranha. Que que tá fazendo lá, piranha? Olha lá. Tá pegando linha, velho. Tá me digando linha, cara. Me digando linha, velho. Tá dentro? Nós esperamos o cara pra ir embora aqui, tropa, ó. Nossa senhora. O cara tá pegando linha ali com a pipa na mão. Olha lá. Meu Deus, mano. É, assim, porque eu atrás. É, mano. Avisando o vídeo aí. Nós vai citar a pipa de novo e pro próximo vídeo, viu, mano. Ali, vamos que vamos, filho. Vai embora? Não, nós vai pra próxima resenha. Resenha?